E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um pacotinho para a gente abrir E dessa vez é uma coisa aqui que eu estava precisando bastante Então vou fazer um box aqui para a gente verificar junto Isso aqui é uma mochila galera Estava sem nenhuma mochila aí E já faz um bom tempo que eu estava procurando alguma mochila bacaninha aí para comprar Aqui está a nota fiscal Então eu peguei essa mochila aqui Essa mochila é, se não me engano o modelo dela é modelo alfa E ela é uma mochila tática Marca rota extrema Nossa, muito bacana aqui a princípio Impressões iniciais aí, as melhores E... Bom galera, essa mochila aqui eu comprei no site da Rota Perdida E como a nossa parceria lá está bem bacana Eu conversei aí com o Márcio Que é um dos sócios, um dos donos da loja lá Para... Ele está vendo a possibilidade aí de fornecer um desconto para todo mundo que compra aí Que conhece os produtos através do meu canal Então a gente fechou uma parceria aí bem legal É... Eu vou estar colocando o cupom aí na descrição do vídeo Mas enfim, se você gostar de alguma coisa lá e você quiser comprar Digita Julio Costa que você vai ter 5% de desconto Então já é um descontinho bacana aí para... Para você estar efetuando compras na Rota Perdida E bora continuar o review aqui da mochila para mostrar para vocês tudo que ela tem Bom, ela é uma mochila bem compacta É... Ela, se eu não me engano é de 30 litros E tem... Tem essa cor que eu peguei que é a preta Tem camuflada... Se eu não me engano é a... A Choque Aquela urbana E também tem a... A Bejinha, a Coyote Ela é de... Poliéster 600 de resistência E é... É resinado Então ela é resistente a água, galera Resistente não é a prova d'água, viu Ela é... Tipo uma chuva... Uma chuvinha fraca Ela aguenta Mas uma chuva muito forte com certeza vai molhar Até porque... Uma das coisas que eu gostei nesse modelo foi o zíper O zíper é bem grande Bem reforçado Olha o tamanho desse zíper aqui Corre muito bem Porém... Se você pegar uma chuva forte Ele corre um grande risco de entrar água Pelo zíper também Então... Tem o lado bom e o lado negativo Disso daí Pra mim... Como eu não arrisco Quando começa a chover Eu ando sempre com um saco de lixo Em algum dos bolsos da minha mochila Então quando a chuva é muito forte Eu coloco o saco em volta dela Pra não correr risco de molhar o que eu tenho dentro Mas... Vamos lá... Vamos mostrar mais um pouquinho dela, galera Olha quantas divisões ela tem Esse aqui é o compactador Então de repente você coloca alguma coisa Ela fica muito grandona aqui ó... Você pode puxar isso aqui e deixar ela mais compacta possível Aliás... Você não preenche tudo, ela não está totalmente preenchida, ela não está firme Você coloca de repente alguma coisinha ou outra aqui Ela fica meio molengona Então você vem aqui Puxa isso aqui E deixa ela bem compactada aí Pra... Pra que fique somente no... No tamanho do que você está usando, galera Essa mochila aqui não tem como não citar o Airsoft Ela tem aqui o sisteminha mole Você pode colocar uma faca aqui Um porta-magazine Qualquer coisa Que... Ou até mesmo um bolso adicional Pra quem não sabe como o sistema mole funciona Eu vou fazer aqui uma... Uma trançadinha rapidinha pra vocês Isso aqui não tem segredo, galera Mas me perguntaram... É... Acho que no vídeo da... Em algum vídeo que eu fiz Como que... Pra mim fazer um... Um vídeo ensinando como que... Que usa o sistema mole Olha, ele vem com... Uma faixinha aqui Às vezes quando é maior vem mais faixas E você sempre vai trançar uma na mochila Uma no... No... No acessório Então... Não tem segredo, ó Esse lado aqui tá pronto Esse lado aqui... Deixa eu dar um... Um close Olha aí, ó... Trançou uma na mochila Trançar... Trançar uma aqui Outra na mochila Se tivesse outra no acessório Outra no acessório Outra na mochila Vai chegar ao final Abotoou Isso aqui não sai, galera Então tá aqui, ó Você pode colocar mais um bolso Você pode colocar... Deixa eu voltar aqui Pode colocar mais um bolso nela Você pode colocar mais um magazine Isso aqui não vem nela, viu? Isso aqui eu tirei do... É um bolso do meu colete E eu tirei aqui só pra fazer a demonstração pra vocês Mas o... Esses bolsos mole Você encontra em qualquer lugar que vende A... Acessórios táticos De todos os tamanhos, formatos É... Pra carregador Pra bolso médico Enfim... O que você quiser Pode tá comprando É... Tem facas com bainha no sistema mole também Você pode colocar, de repente, uma faca aqui Depende pra que você vai... Vai usar essa mochila De repente você vai usar pra acampar Pra alguma coisa assim Os compactadores Ela tem dois, ó Tem um aqui em cima E um aqui embaixo Então... Ela fica bem firme mesmo Compactador Pra quem não sabe É o que eu acabei de falar Quando você não tá usando a capacidade total Você puxou aqui Ela vai... Compactar o seu conteúdo Pra que não fique balançando na sua costa Porque... Pra que a... As coisas que estejam aqui dentro Não fique chacoalhando muito Então isso aqui é bem bacana, galera Ele prende e solta muito facilmente E você pode abrir aqui também Tic tac Vamos deixar aberto aqui pra gente conseguir mostrar melhor As características Outra coisa bacana, galera Isso aqui, ó Muita gente não sabe pra que que serve Essa mochila, ela é... Ela, apesar de pequena Ela é bem bacana É bem completa Então... Foi uma das coisas que me levaram aí Eu escolhi esse modelo aqui Que é o Alfa Da Rota Extrema É... Isso aqui Se você tiver um colchonete Ou... Sei lá De repente você não mexe com o camping Um guarda-chuva Você não quer ficar andando com ele dentro da mochila Ou ele tá molhado Alguma coisa Você coloca aqui, galera Você enfia o guarda-chuva Ou seu saco de dormir Ou seu colchonete Você coloca aqui e... Puxa aqui, ó Pra prender Vai prender bem Tá bem firme Então... Ela tem isso aqui também É um... Um gancho Que... Só as mochilas aí Mais preparadas Mais táticas Que possuem esse sistema aqui A maioria das mochilas padrão aí Que você usa pra... Você compra em loja Pra escola Pra qualquer outra coisa Não tem todas essas coisas aqui Bom... Vamos continuar aqui Deixa eu mostrar aqui Ela tem um bolsinho Aqui Que tava até aberto Um bolsinho bem pequenininho Fica aqui na parte frontal Olha aí, ó Por dentro dela Ela é revestida com uma espécie de nylon E aqui O... Esse poliéster Como eu disse Ele é... Ele tem uma... Um emborrachamento Pelo lado de dentro Então ele Dá essa resistência à água Mas... Como eu disse Ela não é impermeável Por causa Dos zíperes Que são bem grandes É... Ela tem esse bolsinho Aqui na frente Pra você colocar De repente Coisas de fácil acesso Uma carteira Ou alguma coisa Que você precisa estar mexendo Bastante Então você deixa aqui Na parte frontal Que não seja muito grande Aí Ela tem esse primeiro Esse primeiro bolso Que é com esse zíper Bem grandão aqui No total Ela tem seis compartimentos Galera Então Vamos lá Esse aqui É bem bacana Porque ele abre quase inteiro E aqui por dentro A gente já vê Que tem umas divisões Aqui, ó Onde você pode estar colocando caneta Caneta é uma coisa Indispensável É... De repente Você precisa fazer Alguma anotação Alguma coisa Você tem que ter Uma caneta E aqui Ela vai ficar bem organizadinha Não vai ficar Espalhada aqui Pra hora que você precisar Você não conseguir Encontrar aqui dentro Então tá aqui, ó Tem compartimentinhos Pra você colocar caneta Tem um outro compartimento Você pode colocar Um bloquinho de anotação Precisar anotar alguma coisa Vai estar sempre a mão aqui Facinho Pra... Pra localizar Aqui em cima Ela tem mais duas tiras De mole Geralmente aqui O pessoal coloca Aquela tag de velcro Pra você colocar um pet Seu nome Enfim O que Você quiser Colocar aqui Tem esse compartimento Zinho Bem pequenininho Pode colocar aí Uma... Umas barrinhas De energético É... Aquelas barrinhas de proteína Tem alguma coisinha aí Que você precisa Ter fácil acesso Ela tem o... O bolso aqui Intermediário Bolso bem grande Ó... Bacana Ela tem várias divisões Galera Mas o bacana É que Ela tem duas divisões Bem grandes Que cabe Bastante coisa Então ela Apesar de ser De 30 litros Aí Você consegue Guardar uma quantidade Razoável De coisa Aqui dentro E tudo de forma Bem organizada Tem divisão Aqui também Pra que você Possa Deixar alguma Coisinha Separada Uma chave Sei lá Uma carteira E vamos lá Pra... Pra parte Principal Que é essa parte Gigantona Aqui Mochila Ela praticamente Ela divide em dois Aqui a gente Tem uma telinha Bem grande E O bacana Disso aqui também Galera Você pode Colocar um Daqueles Refios De hidratação Aqui ó Ela tem uma divisão Então se você Não tem uma mochila Hidratadora Aí Um Colete tático E de repente Você está jogando Airsoft Ou mesmo Está fazendo uma caminhada Aí Alguma coisa E quer ter um Uma quantidade De água Dá pra você Colocar Comprar só aquele Bagzinho De borracha Colocar aqui Ela tem o bolso Próprio pra isso E inclusive Ela tem a saída Pra mangueira Que está aqui ó Bem escondidinha Olha que bacana Saídinha da mangueira Aqui em cima Você vai Ter praticamente Um camelback Dentro da mochila E se você Não for usar Ah mas eu não uso Pra isso Eu uso pra escritório E tal Ela cabe Se eu não me lembro Um lote De 14 polegadas Galera Está pegando Aqui o meu Olha aí Como eu disse O tamanho Dela aqui É Engana Porque a turma Fala 30 litros Não dá pra nada É uma mochila Muito pequena Olha aí Consegue colocar Um notebook De 14 polegadas Aqui dentro Fica bem protegido Bem camuflado E com Uma grande folga Ainda Olha o tanto De espaço Que sobra Aqui O notebook Está ali Sobra muito espaço Ainda Pra você colocar Muitas outras Coisas Então Eu gosto Muito De mochila Que abre Totalmente Igual Essa aqui Porque na hora Você está com pressa Você precisa Ter acesso Aqui a tudo Que está aqui Dentro E de repente Está aquela bagunça Você não acha O que está aqui No fundo A mochila Que faz Isso aqui Para mim É É É Uma Dos requisitos Que eu vejo Quando eu vou escolher Uma mochila Que ela abra Totalmente Igual Essa aqui E Uma das coisas Que eu gostei Demais Nessa mochila Aqui Galera É o zíper Olha O tamanho Desses zíper Aqui Ele corre Muito bem E ele é Muito reforçado E todas As divisões Principais Aqui Ela tem Dois zíper Ou seja Se você Vai levar Um notebook Alguma coisa De valor Você pode Colocar um cadeado Aqui Que vai Ficar Show de bola Vai ficar Protegido Aqui Suas coisas Aqui dentro Sobre a A alça A alça Dela Ela tem Aqui uma Uma presilinha Você pode Estar colocando Sei lá Uma chave Alguma coisa Nessas presilhas Aqui Ou pode Não estar Usando para nada Pode deixar Aqui só Para enfeite Mas ela tem O bacana É que Se você Precisar Pendurar Alguma coisa Aqui Ela tem Vai estar Sempre Fácil Acesso Para você Porque Essa parte Aqui Ela fica No seu Peito E Ela é Acolchoada Então Ela tem O acolchoamento E esse tecido Que ele é Ajuda a dissipar O calor Mais rápido E ajuda a dissipar O suor Também Galera Então Esse tecido Aqui Os principais Coletes Táticos Eles Vêm Revestidos Com Com Esse tecido Que eu esqueci O nome Mas é um tecido Que Ele Ajuda a eliminar O suor Mais rápido E Também diminui Bastante O calor Que você sente Ela tem Nas alças E tem Aqui também Na Na parte De dentro A parte Que fica Encostada Na sua Costa Tem Uma Outra Divisão Aqui Também Olha Que legal Galera Tem Uma Outra Divisão Aqui Na parte Da Costa Aqui Eu nem Tinha Visto No site Tem Um bolso Bem Grande Ela tem A alça Regulada Como toda Mochila E Isso Aqui Também É Uma Coisa Que Eu Não Abro Mão De Mochilas Que Ela Tenha Essa Cinta Aqui Pra Que Não Fique Bem Presa Na Sua Costa Então Aqui Galera Isso Aqui É Muito Bacana Tá Certinho Isso Aqui É Muito Bacana Porque Se Não Tem Isso Aqui Só Tem Essa Alça Você Coloca Na Costa A Mochila A Parte De Baixa Fica Sambando De Um Lado Para O Outro Na Costa Isso Aqui É Horrível Então Quando Você Tem Essa Cinta Aqui Você Prendeu Aqui Na Parte Do Peito Aliás Na Parte Da Cintura Que A Parte De Baixo Tem Algumas Que Vem Com Uma Prisilha Que Você Prende Aqui Em Cima Também A Que Prende Aqui Em O Ombro Se Travou A Parte De Baixo Ela Não Vai Se Mexer Além Disso Você Fecha Aqui Os Compactadores Já Tem Aqui 4 Dois De Cada Lado Você Fechou O Compactador Aqui Prendeu Aqui No Volume Que Você Tem Na Sua Costa Isso Aqui Não Vai Chacoalhar De Jeito Nenhum Galera Se Alguma Tralha Sua Algum Equipamento Você Não Tem O O Colete Tático Quer Levar Magazine Quer Levar Alguma Tralha Pro Jogo Aí Tá Precisando De Uma Mochila Essa Mochila Aqui Super Compacta Bem Pequenininha Não Vai Te Atrapalhar Em Nada Já Tem Lugar Pra Você Colocar Que Meu Deck Dá Pra Levar Uma Infinidade De Coisa Que É Super Bonita Super Tática Vai Combinar Legal Seu Loadout Como Eu Disse Ela Tem Na Cor Preta Coyote E A Urbano Choque Que Aquela Camuflada De Cinza Preta Grafite Aliás Grafite Preto E Tons Mais Claros De Cinza Então Muito Bacana Galera Eu Tava Entre A Choque E A Preta Mas Acabei Pegando A Preta Até Porque Eu Vou Usar Essa Mochila No Meu Dia a Dia Para Me Para O Trabalho As Vezes Eu Vou De Moto Então Eu Preciso De Uma Mochila E Essa Mochila Ela Tem Tudo Que Eu Preciso Preço Nota 10 Muito Bacana Pelo Tanto De Coisa Que Essa Mochila Oferece Aqui É Um Valor Que Você Vai Pagar E Que Vale Cada Centavo Galera Uma Aquisição Extremamente Boa Fiquei Muito Satisfeito Com Resistência Fantástica Essa Mochila Aqui Costuras Aí Tudo Costura Dupla Olha Aí No Zíper Aqui Todos Costura Dupla Além Do Zíper Ser Super Reforçado As Costuras Do Zíper Também São Todas Duplas Que Não Adianta Você Colocar Um Zíper Super Reforçado Igual Esse Colocar Uma Costura Simples De Essa Aqui Ela Tem O Zíper Reforçado E As Costuras Reforçadas Também Então Toda Mochila Inteira Costura Dupla É Uma Aquisição Que Com Certeza Vale Muito A pena Se Você Está Procurando Uma Mochila Para Comprar Recomendo Que Você Dê Uma Olhada Nos Modelos Da Rota Extrema Tem Mais Modelos Também Essa É Uma Maior Uma Modelo Diferente Dá Uma Olhada Lá Que O Pessoal Está Com Uma Linha Muito Bacana De Mochila Mochila É Muito Boa Mesmo Galera Só Você Pegando Aqui Para Você Ver A Qualidade Diss Aqui Lembrando Aí Galera Mais Uma Vez Se Se Interessarem Nessa Mochila Aqui Clica Na Descreção Do Vídeo Tem O Link Para Todas As Cores Dela E Dessa Aqui Entra Pelo Link Que Você Já Vai Ser Direcionado Automaticamente Para A Página Do Produto E Dá Aquela Forcinha Bacana Para O Canal Então O Box De Hoje Foi Esse Galera Se Você Não É Inscrito No Canal Se Inscreva Se Você Já Inscrito Deixe O Like Compartilhe O Vídeo De Repito Você Tem Algum Amigo Que Está Precisando De Até O Próximo Fui